Glória a Deus, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor A palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê Aleluia, Glória a Deus Jesus chegou para a morte e disse, Márcio, se tu crê, tu verás a glória de Deus E esta noite o Senhor está aqui para te abençoar Graças a Deus, Pai Celestial e Maravilhoso Senhor Em nome de Jesus eu oro agora, Senhor E te peço, Senhor, que tu venha ao nosso favor Quando a tua igreja está reunida e unida, Senhor Crendo no teu poder, por isso eu te peço Abençoa a família bonitária A senhora necessitada e precisa, Senhor, do chupre Tu cumpre esta noite Abre, Senhor, a janela de porta no céu Aleluia, Glória a Deus E venha ao pé a milagre E o topo do espera E venha ao teu doni Para todo sempre Abre, Senhor Glória a Deus